Chegou o grande dia, gente. O momento que você estava esperando é a grande inauguração da loja do armazém do jeans aqui na Avenida Central de Laranjeira. Gente, a loja está novinha, está cheinha de jeans, com a variedade de qualidade que você já conhece, é claro. Agora quer ver jeans, né? Lógico, gente. Agora olha que barato isso aqui que eles trouxeram. Novidade quentíssima para você, jeans encerados. Já é o maior sucesso, garantido, com certeza. Agora, se você trabalha com branco, dá só uma olhada também. Tem opção aqui de jeans branco para você. Agora tem jeans de todas as cores, tem jeans estampado, tem jeans do jeito que você quiser, saia, short, jeans, calça, bermuda, macacão. Gente, tudo a partir de R$ 39,90. Você acredita nesse preço? Bom? Não? É ótimo. Agora, presta atenção, você que quer também trabalhar com jeans, tem aí oportunidade para você ser revendedora do armazém do jeans com condições mais do que especiais para você. Gostou, né? Eles estão aqui na Avenida Central de Laranjeiras, pertinho de você, gente. O número 479 e o telefone 3318-8479. Não esquece que tem a loja também na glória para você e ainda tem o site www.armazémdodinswear.com.br. Vem conferir, gente. A loja está novinha esperando por você aqui na Avenida Central de Laranjeiras, Armazém do Jeans. Eu vou de jeans e você. Tchau, tchau.